Eu acho que é por aca che, segui um pouco mais, parece que é ai Ei, ei, é aca che, para para, não hai nadie O que é isso? Obrigado, amigo Nos vemos Não hai nadie, muchacho Para cá, pincho Para, para, escucha, escucha, hermano Che, é a casa de Lucas Hugo É vida mía ou coisa mía? Vida mía? Ah, então estou aqui Si, mas não hai nadie Che, isto está Está enfocando torcido a ver si lo arreglan che, porque já vamos a arrancar Quedan 10 minutos, vamos Ei, não estou atrapando, não se pode cortar por ninguém Che, cinco minutos, já vem, arrancamos Queda bien aca filmando Para um pouco que ninguém chegou Como que não chegam? Cinco minutos falta, cinco minutos E aí, já não se tiram E aí, já não se tiram Tchau 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 Tchau